A tibiar de couve para maio. E vamos ver o que é que vai sair. Ora, são quatro papelinhos. Quatro. Nice. The Priory of the Orange Tree, da semente Shannon. Olha, mas que bem. Blasher, da Unrise. Mariana, da Monica Dickens. E... Memento Mori, da Muriel Spark. É só autoras? Uau, é só autoras, portanto, vamos fazer o Maio Feminino. Ou nem por isso, cara, nem por isso. Bom. Do For All. É para tirar dois desafios. Os desafios têm sido mais ou menos, às vezes compro, outras vezes não compro. É a vida. Ora, o primeiro desafio é um livro recomendado por alguém. E... O outro desafio... Relé um livro que leste, portanto, na tua infância ou juventude. Fim muito pronto a escolher. Vou buscar os dito-cujos e já volto. Ora bem. Então. O Mariana, da Monica Dickens, que foi uma prenda da Paula. E que... Eu não estava à espera. Que saísse. Bom. Saísse tão cedo. Mas que eu sabia que eventualmente iria sair. Portanto, este é um livro que se passa nos anos 30. E... Honestamente, não sei nada sobre ele, a não ser que foi publicado pela Persephone Classics, que é uma editora inglesa que é especializada em livros esquecidos e escritos por mulheres. E isto não é normalmente as capas deles costumam ser cinzentas, até bastante minimalistas. Este foi, sim, uma das capas mais fora que eles fizeram. E por dentro costumam ter sempre umas guardas bonitas. É o único Persephone Classics que eu tenho. O Tijolo. The Priory of the Orange Tree, de Samantha Shannon. É extremamente curioso, porque... Eu não estava à espera que se calhar este livro saísse assim tão cedo, mas assim ainda vai a tempo de eu ler para as aventuras épicas. Eu deixo mais coisas sobre este desafio por aí em baixo, para quem gosta de ler fantasia. Ele acaba em Maio, portanto eu não sei se vou conseguir ler o livro todo, mas não interessa. Vai depender sempre de muita coisa, não é? O Memento Mori, da Muriel Spark, que também é um livro que eu já tenho bastante curiosidade em ler, porque há dois anos, eu acho que já foi há dois anos, a Tininha enviou-me um livro que tinha contos da Muriel Spark, que eu gostei imenso da escrita da Muriel Spark. E desde que terminei de ler este livro e acabei por comprar outras coisas da Muriel Spark e prometi a mim própria que vou regressar à escrita da autora. E é desta. Existe um filme para a TV com a Maggie Smith a fazer do personagem principal deste livro, mas obviamente eu não sei nada. Depois o próximo livro é o Lasher, da Anne Rice, que é o segundo livro da trilogia da Mayfair Witches, que eu também já estou a prometer o ler há bastante tempo. O primeiro livro desta trilogia, que também é sério, porque depois isto faz ali uma ligação com a série de zampiros da autora, o primeiro livro tem mais de mil páginas e eu sei que o li também já há algum tempo. E sempre me prometi o impróprio, que era esta, era desta, era desta, mas nunca mais voltei a este livro. Este livro por dentro é assim, faz parte de uma série de livros que eu comprei no Awesome Books, que para além de vir da minha biblioteca, ele estava todo plastificado, a verdade é que retirei depois o plástico, porque o plástico estava a me enervar. Estão podem ver aqui, ó. Este foi um livro bastante requisitado, nos anos 90. Mas faz parte daqueles livros que eu quero séries, não me interessa se vêm todas em paperback porque se aparecem uns livros de hardcover no meio e no caso de trilogia das bruxas Mayfair, o primeiro livro é um paperback, daqueles livros do bolso até, e os outros dois são em calcadura, portanto, obviamente que nas estantes não estão juntos, mas estão mais ou menos juntos. Depois, para os desafios, para qualquer um deles, eu vou ter duas hipóteses, porque vai depender daquilo que eu estiver a ler, daquilo que eu não estiver a ler. Para um livro que eu tenho, vou reler um livro que tenho a lido na infância, juventude, tenho duas hipóteses, são duas séries que eu gosto bastante, uma delas já não lê há muito tempo. Aliás, desde que lia, e vou começar por essa, lia da biblioteca da minha escola há muitos, muitos anos, não voltei a ler, entretanto, consegui, consegui não, acabei por comprar as novas edições e não as li, e seria uma leitura interessante. As Brumas da Avalon, da Mary Zimmer Bradley, este é o primeiro livro. A Senhora da Magia, porque em português está dividido em 4 volumes, mas é apenas um livro. Eu continuo a achar que a parte de trás deste livro é imensamente mais bonita do que a capa. Se a capa tivesse estes detalhes, era bem mais interessante, mas isso já são outras considerações. Eu não sei porque é que não comprei isto em inglês, sendo que depois o resto da série tem praticamente toda em inglês. Existe uma série da Avalon, não significa que uma parte dos outros livros já nem tem as dos personagens, mas acabam por estar relacionado com a Avalon e whatever. Enfim, a maior parte deles também não li, estão para ler. Porque eu pensei, eu vou comprar e depois vou ler tudo de seguida. Quem é que leu? Eu não. Portanto, podia ser uma coisa interessante, mas também podia ser interessante voltar aqui aos livros do Garth Nix com a missão de Sabriel e, entretanto, ler o trilogia inicial e ler o quarto livro que saiu há 2 ou 3 anos, que é o Golden Hand. Mas lá está, portanto, qualquer um deles acaba por ser um grande commitment de começar e depois continuar. E não sei se me vai apetecer, portanto... Podem ser estas as leituras ou posso ainda pensar num outro livro. Para um livro recomendado por alguém, também vou fazer uma espécie de batota, porque vai ser um deles, uma das hipóteses, é ler o novo da Samantha Schwebeling, Sete Casas Vazias. Ninguém me recomendou este livro em específico, mas a autora Samantha Schwebeling me foi recomendada pela Paula. Aliás, ela ofereceu-me o livro por qual eu comecei a ler esta autora. E seria uma boa ideia, então, depois pegar-me nesta batota e ler este livro, visto que é um livro novo cá em casa e... Ou recentemente... Relativamente novo cá em casa. Uma outra hipótese seria... Acho que começaram a ler Ellen Yoyemi. Yoyemi? Acho que é mais isso. Com o White is for Witching, que foi um livro que me foi recomendado por outro livro, mas que eu também já vi num canal de uma... de uma pessoa que eu siga, que agora não me recordo ou não, mas se eu lembrar, deixo aí... porque ela fez um vlog de leitura em que li este livro e é engraçado que ela chegou a este livro exatamente pelo mesmo livro que eu cheguei, que foi o Monster She Wrote. Também, falta-me aqui um... Este livro é uma besta. Wizard and Glass. O Wizard and Glass é gigante. Quantas páginas é que isto tem? Oh, uau! 845 páginas! Ok! Wizard and Glass é o livro da Torre Negra para Maio. Portanto, quem ainda estiver nesta leitura conjunta, o Wizard and Glass é o livro de coisa, o do Wastelands. Provavelmente, quando vocês estiverem a ver esta TBR, já estará a opinião no canal, porque eu quero ver se consigo sempre ter as opiniões destes livros antes de começar a criar conteúdos para o mês seguinte. Bom, então, vamos lá olhar para esta TBR. Bom, estes são aqueles que eu, efetivamente, vou tentar mesmo ler. Os outros dos desafios são extras, portanto, logo veremos o que é que acontece. O que é que vocês estão a pensar ler em Maio? Digam-me tudo nos comentários e... Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.